e para lá iniciar aqui então eu vou acessar botopilot, all switch is off parking brake set, initial, condition in bleed, joga esse para cá, deixar open, close, close, e emergência aqui, os manetes tudo ok, fixo off in, cabine hit for all, fixo off in, fb então checado com voltagem acima de cinquenta por cento durante um minuto, emergência equipamentos estão checados aqui também, está na faixa verde, só conferir fechamento de portas aqui, se a carga está segura, tudo ok, só fazer uma externa bem rápida aqui né, todos os equipamentos estão ok aqui atrás, como a gente já está dentro do VR, eu vou embarcar aqui e aí assim que a gente der partida ele limpa todos esses itens aí fora, doors closed, fechei lá fora né, fechado, beleza, closed, vamos lá pegar cheese, avionics, vai checar voltagem também, vinte e oito volts, vinte e sete, 24 volts agora no momento Checadas as luzes Conferir nosso plano também Confision J Procedure Departure Snag no alpha Down no meia com transição em Mavible Carregar Posso tirar aqui Vamos pedir a nossa autorização 5615 Ready to copy 5615 is clear to Sierra Bravo Juliet Delta, climb via the Isle 1A Departure, with the Mavible transition Then as filed, expect departure Runway 16, maintain flight Level 100, approach On 119.1 Squawk 4136 5615 is clear to Sierra Bravo Juliet Delta, climb via the Isle 1A Departure, with the Mavible transition 5136 Maintain flight level 100 Approach on 119.1 Squawk 4136 Assault 5615 Assault 5615, read back, correct QNH's 1017, contact ground on 121.9'er When ready for pushback, enjoy your morning QNH's 1017, ground on 121.9'er Result 5615 121.9'er 121.9'er 06, 06 Ok, off Off Então, battery 24, external power Off Avionics On fire, no shader test Performed GPWS tested Field quantity Checked 1750 Avionics off No smoke city belts Não vai ter nesse aeronave Porque a gente está hoje de cargueiro Só uma revisão aqui do manifesto de carga Então, nós estamos de confins para Jundiaí No Oscar Zulu Alpha 2395 é o nosso índice Só conferir aqui então com a Oscar Zulu Alpha 2395 com 49 o índice total Então, 2 horas o total da nossa etapa Nós estamos limitados pelo peso de decolagem A carga total do payload é 695 Então, distribuindo aqui por todo o setor A gente tem o total aqui de 695 total E aí a gente tem 225 mais disponível Para poder carregar de carga se necessário Mas a gente está com 1750 Já é o suficiente Que a alta tripulação deixou para a gente Então, 3885 o peso de decolagem 3585 é o nosso total O peso de pouso lá Ambos vão dar, ou seja, de 3605 Aqui, conforme computado aqui nesse índice Fechando aqui então 5615, ó 1450 o mínimo regulamentar De Jundiaí para Confins, né? Então, já está setado aqui também O mínimo de combustível para nós setar Para a airport briefing a gente tem só Risco de pássaros Terrain E risco de wind shear Aqui, para a caravan A gente pode girar na posição da 216 Até a 225 A gente pode girar aqui à esquerda Ficando atento para não bater nenhum obstáculo Aqui na lateral Dos notantes aqui de Confins, né? Só essa informação realmente sobre O giro de 180 na posição A gente está com algumas informações Sobre a pista 34 aqui Que não vão ser úteis para a gente agora O ILS Tango tem uma modificação aqui Mas a gente não vai usar também no momento Olha lá o vento Então a meteorologia Já vamos pegar aqui no take-off do Tata Card Estamos com 19 graus Vai dar um 865 de torque para decolagem E 1750, um pouquinho menos aqui O nosso torque de após decolagem Então, ó Essa é a meteorologia atual Chuva leve Aparentemente parou a chuva no momento, né? Névoa úmida As nuvens a 300 pés A 3.000, né? A 300 pés, perdão E espersas a 3.000 Broken 080, 19 graus Com 1.017 já ajustado Então, as frequenta aqui A gente vai usar de torque e climb É um Charly 208-675 E função car E o 750 é o total de combustível A saída aqui em Flow Park Slag no Alpha Com transição em Mávigo E o FL a 100 Possibilidade da pista úmida aí, né? Flaps vai ser up, né? Porque a gente tem pista pra caramba aqui Eu vou decolar sem flap E hoje a Inertius 40 vai ser inormal Vento na nossa rota, ó Meteorologia a gente já passou Por todos os tópicos aqui Não tem nada de significativo Poucos ventos aí De quase 5 nós De radar também A gente só tem essas informações meteorológicas Aqui perto de confins Mas nada que vai ofertar a nossa operação Então, ó Granave 100.000, 8.000, nem a CR É um Caravan 208 cargo De 6.700 HP Notando nenhum relevante Pra nossa operação Tem meteorologia também não Pista provavelmente úmida Airport briefing já realizado Os briefing sobre os perigos Taxi clínico Muito provável que vai ser pela Alpha Aqui até o final lá da Unomia Pra poder decolar da Unomia 1.750 1.865 Flaps up Roda com 8.5 Sobe com 104 Sai 10 lag no Alpha Com transição em 9 E o nível de voo é uma centena Caso de falha Antes até os 60 nós A gente vai abordar Por qualquer motivo Com calote de stop Após os 60 nós Somente stop Or go, né? E o go O stop seria somente Por conta de engine fire Engine failure Venture E aircraft Safety to fly Em caso de emergência A gente com flap 20 A gente mantém 8.5 E com flap sub 9.5 Procurando aí áreas Díveis de obstáculo Pra pouso Sem grandes interferências aí Então vamos pro before start Prefiding inspection completed Shock and cover removed Park and break set Passenger signs on View 100.750 Passenger briefing confirmed De autorização 5.615 Request engine start 5.615 Engine start approved Engine start approved Is 0.5 6.1 5. Beacon nav Fuel buss on Below the line Doors and windows closed Beacon on Fuel buss on Avionics off Teveo tank selectors Both Emergence power lever Normal Power lever idle Propeller Full forward Function lever Cut off Propeller area Clear left Clear right Start Procedure Então ó Vamos passar aqui Com dois segundos Pra gente ter referência De start Então Start energized Ignition on Energy Oil pressure No fuel flow Fuel flow range Monitor energy E night Starter já saiu Com 1.6 segundos Aqui então Starter Off E o bussing normal Só dar uma ciclada Nesse cara Standby Bar 1 Avionics Inertial Não temos Primeiro oficial Então a gente Configura Essas teclas Vamos ser que o flaps up Standby Vamos usar O neve Aqui Com Tem um Climb Razoável Esse pitch Tá ótimo Pro decolagem Porque a gente Tá com saída Um pouco mais De traseiro After start Next turn Power off Fuel bussing normal Initiator extinguish Radar Standby Instant air show Bypass Trins Set Altimeters 1017 Set After start Checklist Completed Faltou O Raider Standby Pede o taxi Pra gente 5615 Request taxi 5615 Taxi to runway 16 Via taxiways Alpha Hold short runway 16 Taxi to runway 16 Via taxiways Alpha Hold short runway 16 So 5615 Break Break released Aqui eu vou fazer o seguinte Travar o freio esquerdo aqui Assim que ele começar a girar A gente vai colocar bastante potência Aqui e vai girar a esquerda Não tem ninguém atrás Então não tem risco de jet blast Prontinho Sem risco Pra operação Então Brake check Bate controls Flat instruments 1.5 1.6 Deixando como referência aqui A nossa decolagem Pistão no meia New before take off Briefing comfort Super engage Check it Bate controls Check it Flat instruments Check it Flops Up Set Up Set Down to the line Então conforme autorizado Charity 1 Alpha Até o ponto de espera Da pistão no meia E a nossa departure Clear left Clear right Uma pena que pra transmissão A gente tem que reduzir bastante A qualidade gráfica aqui Porque Infelizmente Ainda não tá dando pra Comprar uma 3080 Ficou bem legal esse relevo aqui Limitados aí a 15 nós 15.1 Reduzindo aqui Carga tá muito bem acomodada Azul cargo Tô dando uma limpada boa No tempo aqui já 1.5 Contact tower 1.18.2 Have a good morning 1.18 1.18.2 2.5 Slides off Parking break set Fazer o over speed Pressiona esse botão aqui no canto Agora a gente observa a hélice Até 1750 1750 1750 Mais ou menos 60 Tá dentro Standable power test Então generator off Ele tem que cair um volt ali Generator on de novo Ele não tá saindo da barra Que beleza É falha no X-plane Lixo 5615 Ready for departure 5615 Winds are 1635 Not clear for takeoff Runway 16 Squawk form 13 Cleared for takeoff Runway 16 Squawk form 13 1635 High idle Clear left Clear right Approach path clear check Load the line Over speed Over speed standable power test Tested Clickoff runway 16 Confirmed External lights on Radar on Transponder out Cabin heat mix Air control flight push Inertial Normal Free condition lever I idle I idle Workoff check list Completed Ok takeoff Super estabilizar em 1.900 In 1.900 1.900 E aí Completo o torque Ok, take off par set. Speed alive. 60 knots. Cross check. 85 vertente. Acceleration altitude. Cross cycle change. Já estamos com 0.4. Flaps up. Já estamos com o Flaps up. Auto pattern on. Ele lights off. E after take off checklist. Ele lights off. Inertial normal climb power set. Flaps up. Engine instruments. Check it. Obvious at 750 de torque. Para decolagem. Check it. Down to the line. Performance de subida. E nessa condição é muito boa. Quando você reduz para a velocidade de decolagem. 119.1. Check. Approach is 05615. Climate to flight level 100. As 05615. Good morning. Radar contact. Próxima 259. 259. 259. 259. 259. Volta. No cargueiro. Tem um extintor aqui. Que está faltando. Extintor. Todos eles. Tem esse da porta. No cargueiro. Tem esse a mais. MSA aqui. É de 7 mil. Setor 25 milímetros náuticas do ARP. Agora é a 341. 3, 4, 1. Now. Ok. MSA aí. Então a partir de 7 mil. A gente reduz. Aliás. Acelera para 115. Radar está ruim. Mas está bem limpo aqui. Talvez até desligue ele durante o voo aqui. Se bem que a temperatura está bem baixa. Já está perto dos 0 graus. Pitou está o hit 1. Para a gente ter um pouco de umidade visível aqui na frente. Então menor. Proteger. Mas estamos sem sinal de gelo pelo menos. Atingindo 115 nós. E a performance do Spira está legal ainda. Transition altitude. Set standard. Standard set. Passing 0, 8, 0. Cross check. Below the line. Altimeters. Standard set. Standard set. After the cross check list completed. Próxima 2, 8, 0. Pra is like. Passando em uma travessa agora do aeroporto. Menos 2 graus já. Ou esse X-Planet está bem errado. Ou está bem fio para esses lados aqui mesmo. Ok. Thousand to go. O que eu reparei ele dá diferença mesmo, né? Se você... Ó, day and night. Cara, bem legal. Não sabia que eles simulavam isso. Atingindo uma centena. Tabela de torque. Então, para o nível 100. Temperatura já está de menos 5. Na verdade, torque 1293. Under to go. Out mode. Então, a hélice para 1750. Propeller set. And power set. Ok. Mantenha o P2 Starlink. E não temos City Belts. Porque nós estamos voando o cargueiro hoje. Isso aí. A hora que a gente estiver iniciando a descida. Eu volto aqui. Um abraço aí para o pessoal. Até daqui a pouco. E agora, R$2.80. R$2.807. Adding R$2.807. Sem restrições aqui, até Mávago. No nível de cruzeiro. Vamos iniciar na descida aqui. Vou liberar aqui para R$5.000. Já estamos chegando quase na vertical de Bragança já. Vamos descer para os corredores. R$5.000. Start. Uns 700 pés por minuto. Fazer uma redução aqui. E vamos para o nosso briefing. O pouso lá está estimado com 5 nós de travessos e 8 de proa. Por conta dessa componente de vento na 150.9. São 30 nós de... 30 graus de diferença, né? Então o vento está variável lá de onde aí. Visibilidade está tranquila. Poucas nuvens a 025. 24 graus. Caso a gente tenha que arremeter lá. 24 graus. Dá mais ou menos 1.700 libras de torque aí. Por conta da nossa altitude. CLAP de 20, VRAP de 90, APP de 100. Estamos estimando chegar com 1.000 libras da 2 horas e meia de autonomia aí. Então lá nós temos risco de pássaro, aviação geral, risco de pipas também. Lá temos terreno e também risco de wind shear em caso de operação com vento forte lá. Então para a chegada lá também dos notans que a gente tem uma olhada, olha só. Quando a gente chegar aqui para o Bragança, no 065 está autorizado. Então a descida para através de Jarinu, que é o que a gente está proando aqui agora. Então esse ponto aqui, na verdade, é através de Jarinu. Então o taxi light's on. E vamos para o aeronave 675 HP, sem nenhum item em mel nem ACRs. Vamos pousar com 20, VRAP de 90, BRF de 110. Vista seca, airport briefing já falamos sobre os riscos lá inerentes à nossa operação. Vamos pousar com 2 horas e meia de holding time para alternar a área alva e depois guardar, se necessário. Iniciando a descida, não vamos usar procedimentos de chegada. Altitude Constraints só tem as altitudes dos corredores. Vamos descer até 4 e 100, que é a altitude dos corredores. Não vamos ter nenhuma operação lá. Lá a gente vai operar visual. Então a pista de Jundiaí nós temos aqui na VAC. Somente essas informações também de chegada lá. 4 e 100 é o mínimo. A gente vai ingressar para a pista no 8, né? Curva à esquerda, depois uma curva à direita para ingressar. E curva à esquerda, então, para a pista no 8, 4 e 100. E aí a gente desce uma descida um pouquinho mais íngreme para não ficar fora do perfil. Isso aí. Vamos para o descente. Approach Perfim. Confirma. Taxi Fights está on. Passenger Sites on. Estamos sem umidade aqui, então já vou desligar o apetor Stallrate também. Apesar de estar abaixo de zero. Minimums. Vamos descer até 4 e 100, que é a altitude do circuito de travel. E o below the line, vamos deixar 1.013 aqui também. 1.013 set. 4.013 set. Passing 8.400 now. Passenger Sites off. Então o descente checklist completed. Standard by Equipo Landing. Só pegar a carta de corredores também. Charts. É, Flávio do Paraíba. Estamos descendo aqui pelo corredor de Bragança. A gente está vindo direto para o Kilo aqui, então, para o Través de Jarenu. Aí a gente ingressa para o Pistono 8 por Lagoa. Coidando só corredores. Corredor Kilo. O Azul Conecta 561.5 e passou Bragança. Está voando na ploa do Través de Jarenu. Destino Jundiaí. Coidando 561.5. Aqui no Corredor Kilo. Por Lagoa 4.500 nesse setor. Podemos descer um pouquinho mais. 4.500. Que visual com o Jundiaí ali já. O Jundiaí está sem nenhum, notando o momento. Então, a gente vai configurar, então, ingressar no lado do vento, Flap 10. Final da perna do vento, Flap 20. E a gente gira para o final, então. Mantendo de 90 a 100 e 100 nós. Passando o lado do Través de Campinas aqui, agora. Passamos o Través de Jarenu. Agora a gente para o Lagoa aqui. Olha o visual com a Lagoa lá. Já vou dar um Heading Mode aqui, então. Heading. Apertando um pouquinho mais a descida. Heading 2807. E direto do Jundiaí. Heading Mode. Aqui a gente já está visual com a Lagoa ali, né? Fica livre dos tráfegos aqui. 4.500. Já podemos descer para a estrutura de tráfego. 4.500. E direto do Jundiaí. 5.500. 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 Então, ó. OBS. Para a rua da pista. Passando aqui através da Lagoa, geralmente, quando a gente passa próximo da Rodovia Linhanguera ali, que a gente inicia a curva, então, as duas rodovias aqui não. A Lagoa era essa a primeira e a bandeira é a que fica mais colada lá. A gente dá para que a gente abrir já. Então, ingressando no perno do vento. Flap stand. Só esperar ele nivelar as asas aqui e a gente dá um Flap stand. Moram bem nesse bairro aqui. Meus pais moram nessa rodovia aqui, né? Essa rodovia aqui é o bairro onde a gente mora. Speed check do Flap stand. Go forward. Then the lights on. Aproximadamente indo através da torre mais uns 20 segundos. Por conta da... Aqui a gente fica um pouquinho mais alta, né? Nesse setor. Coordenação de Jundiaí. A gente conecta 5-5 na perna do vento da pista ou no 8 em Jundiaí. Lisão 5-5 na perna. Resulta 5-6-1-5 na perna. E, então, a gente conecta o Flap stand. Trata 5-6-1-5 na perna. Sinal 5-6-5 na perna é contato. Autoplanca a de Jundiaí. 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 Acredito de Jundia, O. Eu adoro de Jundia até os impostos do Rastrobras. E a landing checklist. Tenselector is both. Oh, oh, yes. Tenselector is both. Propeller, pull forward. Flaps to any set. External lights on. Landing checklist completed. Então, essa é a Anguera aqui atrás. E aqui na frente, essa maior aqui é a rodovia dos Bandeirantes. Virando base e gerando final. Esse Bio aqui é o Anguera more moderno, né? Esse Bio aqui na frente. E aí, esse L180. Emissar a periguação to set. 500 stable. Bairro Helóis Chaves que fica aqui. Mais a Serra, né? A Dom Gabriel que passa aqui na frente. A Coca-Cola, além daquele prédio maior. Ok, we have. Zero, five, six, one, five. Existe, runway 1A. New back now, rápido. boxing lights off. Rewable off. Stunted by power. Inertial. o resonance. Pops up. Trance. Standby. E radar off. Swap a geotaxi 1, 2, 1, 6, 5 5, 6, 1, 5, request taxi After Flaps up We're going to show a level lower Trains neutrals Tonspo, understandbar Radar off Inertial Bypass Lady mount off Struble off Impito, install, hitch off After an ejaculation of retage A qualidade gráfica Fica bem Zoada mesmo Mas são os ossos do ofício Para fazer transmissão A gente tem que reduzir bastante aqui Principalmente com relação Antializing Ainda fica com alguns stutters Ainda quando a gente está movimentando 35 Tem que estar 36 no mínimo E eu vou fazer um truque aqui Pronto, agora fica listo Reduzindo a distância na qual Eu vejo os objetos Tanto que agora Some os prédios lá da Eloy Chaves E eles desaparecem E encurta A visão De distância de prédios e tal Fly director off Deixar aqui 2 mil no transponder Até a grama vai desaparecendo Na visão mais curta Esse jato aqui A winglet dele está passando No meio da taxiway Aqui você tem que ficar esperto Porque senão você enfia A asa na taxiway Acaba enfiando a asa Onde não deve Bom, a posição ali Que a gente ia parar Estou ocupada Vou parar no hangar da Concorde E eles taxiam a aeronave Eles fazem o push Depois da aeronave para cá A asa está livre Pela sombra Está vendo que está longe do hangar Ok, parking brake set Iner shuffle closed Vamos ajustar esse caneca de novo Feather Cut off Esperar os parâmetros Estabilizarem TFT já foi Beaconave E o push off Alice parada Leva toda a frente de novo E o parking Featac seductors Battery off Closed Off Beacon off City belts off Fuel bust off Park and braking shocks On In In Park checklist Completed Já abri aqui Pronto para descarregar a máquina Para cima Geralmente Quando a gente para Nessa posição O pessoal do solo Vai e coloca a aeronave Ali em cima Isso aí pessoal Finalizando a mesma etapa Aqui Vou fazer o securing Depois que colocar as capas E fazer toda a inspeção final do voo Um abraço E até a próxima E aí as estatísticas do voo Com o combustível Utilizado Duas horas e pouco A decolagem aqui De confins Do cruzeiro E aí a chegada Aqui em Jundiaí Com Esse circuitinho de tráfego Aqui Informação Deival também não Circuito de tráfego Lá em Jundiaí E o pouso Quanto foi? Nenhum item Que entrou no foca E foi de menos 40 O pouso lá em Jundiaí Fechou Um abraço Tchau